O que você está fazendo aí? Eu vou fazer isso, viu? Um patê. Não sei como se fala patê, espanhol. Deve ser patê. Ah, patê. Não sei só. Bananas do nosso quintal. É, gente, o cachinho está tão madurinho. Eu espero que o Leandro leve vocês ali fora rapidinho para ver, tá? Tá chovendo. Tá chovendo? Acho que tá. Você é de açúcar? Fuzileiro. Não, a câmera não é. Ah, a câmera não é. Gente, sardinha. Olha que bonita. Sardinha não, tubarão, né? Gente, tubarão. Olha o tamanho disso. Legal se não for, né? Não, essa é igual a aquela que eu comprei, não é? Sim, deve ser. Se é igual a que eu comprei, é a grandona. Essas sardinhas são gigantes, cara. É, gente, aqui o Leandro não abre lata não, quem abre sou eu, né, Mariano? É, não precisa mais, né? Não precisa. Em Panamá você é chique. É muito tranquilo. É muito tranquilo. Tem gafo aí? Olha isso. Isso aí é a metade dela, né? É, é a metade, porque o resto traz. O resto tá ali. É uma sardinha gigante, cara. Vou por aqui. Ó, vocês tem noção do tamanho do meu dedo, olha o tamanho da bicha, ó. É verdade. O tamanho do meu dedo, né? Ó. É muito grande a bicha, cara. Sardinha do Brasil que é um negocinho muquiraninha, né? Aí o quê? Vai virar o quê? Vai virar canal de receita agora, Leandro? Sim. Coisa. A pessoa não tem mais privacidade não, gente. A pessoa tá fazendo as coisas aqui e ela vem com a câmera assim, ó. É, você vai dar uma aula de culinária. É como fazer pâté hoje, né? Nossa, mas pra que privacidade, né? Pra que privacidade se eu já tenho um canal, né? De gente bonita, gente bacana. Nossa. Aê, agora melhorou. Claro que melhorou. Claro que o meu rosto que não melhorou, né? Porque não dá pra olhar, né? Aí pra você fazer pâté, primeiro você amassa, né? Pera, eu faço um pâté bem simples. Você não bate no liquidificador, no processador? Não, porque eu gosto que fique bem grossina. Aí, o que que eu faço? Eu amasso. Pego uma filhé. Vai pôr banana? Não, tô me sentindo Ana Maria Brega, gente. Ana Maria Brega, Panamê. Ana Maria Brega. Já tá toda largada, né? Agora fala em espanhol agora. Apresenta aí o canal em espanhol. Gente, eu não sei ainda. Como que se abre isso aqui? Maionese? Maionese? Eu não sei. É espanhol, essa maionese? 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 Não, acho que ela é maionese. Ela... Acho que ela é maionese. Acho que ela é... Eu não compreendo. Vocês têm que falar em espanhol. Para mim. Você vai ficar sem compreender, porque eu não falo ainda muito bem o espanhol. Aí, ó. Mira. Mira. Mira, mira cá. Aí, o que eu faço, galera? Eu coloco a sardinha, né? Conforme o tubarão, aliás. Conforme vocês já viram. E quanto custa essa latinha de sardinha? Essa latinha custou R$1,48. R$1,48. E só para dar uma graça também, eu coloco coentro. E como que se abre coentro aqui? Então, aqui coentro se chama colantro, mas... Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Não. É cilantro. É. Cilantro em março. E o que que é colantro? Colantro é aquele... É esse aqui, ó. Aqui. Colantro. Colantro é esse trequinho aqui. Eles falam que é o coentro do chino. Do chino, né? Conforme eles falam. Tem o mesmo cheiro. Gente, é... Não, cortado. Quando corta. Ah, tá. Quando corta, ele tem o mesmo cheiro do coentro. Só que ele é assim, ó. E é tempero também. Olha isso, galera. É isso aqui. É só para dar uma gracinha mesmo. E comer com o pão. Gente, deixa eu mostrar o pão a vocês. Deixa eu ver onde a Brenda botou, né? Brandinha, onde está o pão, filha? Onde está o pão? Em cima do pote de biscoito. Ah, sim. Em cima do pote de biscoito. De coisa? Olha isso, gente. 86 centavos. E a bisnaga, que eu vi lá nesse Mercado Rei aqui, é uma bisnaga, né? Grande, 53 centavos. Só que aqui para casa, a gente prefere comprar pão de forma porque rende mais, né? Porque se a gente for comprar esse pão aqui para cada um comer, então até a semana ou... Não é, Leandro? Não rende. É, não rende. É o que você fala. Então é isso, gente. A minha... A minha maionese... A minha maionese... A minha... O meu pate é bem assim. Se alguém tiver aí outra forma aí de fazer, melhor, Verônica, coloca tal coisa que fica bacana. E que a cebola vai comer também? Não, aquela cebola ali... É, por isso eu estava chorando ele no quarto, não estava sabendo porque que era, porque a cebola estava picando aqui. Então, essa cebola aqui, eu vou... Eu cortei duas cebolas, né? Em fatias. E ela tem que ficar aqui durante algumas horas porque eu vou fazer ela em vinagrete. Em vinagrete não, em conserva. Tá com o olhão nos olhos, você? Com o quê? Com o olhão nos olhos? É, essa claridade, se você não sabe. Quer que pegue o óculos escuro? Não. Então é isso, gente. Tá pronto? Finalizou. Sim. Agora é só comer com pãozinha fora. Isso aqui é banana ou é... Isso aqui se chama plátano. Acredito eu, gente. Se eu tiver errada, vocês comentem aí. Aqui tem três nomes. É plátano? É plátano? Não, não é três nomes. É tipo assim, é como a banana da terra, a banana d'água e a banana normal. O que a gente come? Banana, por exemplo, eles falam que é guinel. Essa banana aqui seria a banana da terra aí no Brasil, que a gente come frita. Aqui se chama plátano. E aí vai. E o que se chama banana? Porque tem um troço no mercado que fala que isso aqui é banana. Ué, pomba, é guinel ou é plátano? Então, Leandro, tem banana, banana normal e a guinel. Então aí eu não sei o porquê que eles falam. Mas é muito difícil você ver. Mas aí, vamos lá. Tô aprendendo ainda. Então vamos lá ver o... Ei, Antony! O banheiro de sacha tá carregado. O banheiro de sacha aí, tudo ali. O banheiro da gata. Isso que eu tô sentindo picante. Do quê, Verônica? Ela é picante? A Verônica quer... Ela só vai ouvir isso quando foi editar o vídeo, né? Que deselegante! Ela quer cortar as bananas. Mas o que acontece? Eu não quero cortar por quê? Porque... Aqui... Ó, tá vendo aqui os cachinhos da banana? Isso aí é a banana da terra, né? Tá quase caindo já. Já quebrou aqui a bananeira. Aí ela quer cortar. Só que eu não quero cortar, porque... Eu até coloquei aqui o... O grão de girassol. Porque os esquilos tão vindo aqui comer a banana. Banana pra gente... Eu não sei. Eu até peguei umazinha lá pra poder ver se ela... Comia, se ela gostava. Se a Verônica gostava. Fazer frita lá, banana da terra lá. Como eles fazem aqui. E aí... O que o esquilo faz? O esquilo vem por aqui. Por essas árvores aqui. Que eu não sei se a Verônica já colocou um vídeo que o... O Antony conseguiu pegar os esquilos bem de pertinho com a câmera... Com essa câmera aqui do celular de Verônica. Que é mais... É mais... A areia de sacha, tá suja? Tá cheia de kibe. E aí... Aí eles vêm pulando aqui, né, aí desce aqui, pula dali para aqui para o pé de mamão, que inclusive tá cheio de mamão também, ó, né, mamãozão gigante. Aí eles descem aqui, aí pula para a bananeira e depois pula para ali para comer. Então eu não quero tirar essas bananas porque para eles, né, que tem pouca coisa aqui para poder buscar, porque é escassa a comida aqui, para eles é mais útil para eles do que para a gente. Então eu falei, deixa aqui a bananinha quietinha, eu deixei até aqui um incentivo para poder ver se vocês acostumam a comer o grão de girassol que eu troquei, botei para cá, né, mas já que estão vindo para cá, por causa da banana, já vão achar aqui o grão de girassol também. E aí já vão comer aqui, vão ficar no esquema, né, deixar para os bichinhos comerem, tá, gente? Os esquilinhos. Antigamente eu só via esquilo na, eu só via esquilo lá na, naquele horto do Rio de Janeiro. Aí, isso aqui é uma tela que a gente bota aqui, ó, ela é magnética, você solta, você passa, você passa, quando você volta lá, ela cola. Pode botar aqui, hein, tem bicho aqui. Foi? Foi, foi, tia. Você falou, arrumar a mesa de arrumar a mesa ou arrumar a mesa e botar as coisas lá? É o que que é? É porque eu vi agora que ela é um picante. Ah, olha isso. Ah, não tava forte não, cara. E bando. Ah, não tava forte não, cara, 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 não, cara, não tava forte não, cara, não tava forte não, cara, não tava forte não, cara, não, cara, não